Aqui, ó, tem três. São três. O que? Entra agora. Eu disse ali que se vieram os três inimigos, eu sou. Ah, é? Aham. Deixa o pessoal se dar em segura, porque tem algumas pessoas que... Ah, é? Eu vou te pegar o... ... pra voltar. Eu vou te pegar o canal também. É? É o meu. Já ajuda a mudar. Já acometeu... Já acometeu cento e... De me mudou? Cento e treinta. Cento e treinta. Na verdade, eu não assisti o vídeo, mas eu vejo que eu acometo, eu tenho que ficar outra vez. É. É, eu vou te dizer, já tem quatro. Ah, mas o começo não é bom, né? É. Você já conhece a Lula, que é só o seu? Não, 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 não. Não, não, não. Eu não vou assistir. É, aquela datinha da Lula. Ela foi lá pra fora. Ela tirou uma foto do seu pai. A gente assistiu um vídeo que ela fez da experiência de refeiteira. Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Obrigada. Vamos lá. Claro, claro. Leitura. Ciraca dozinho. Ciraca? Vou gritar. Vou gritar. Vou tirar a pátria. Obrigada. Pronto? Muito bom, é bom? Claro, tudo bem? Vem cá nos braços do tio. Ô meu avô. Eu vou me agradecer. Você é linda. Aí a ver. Aí a ver. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima.